Olá pessoal, aqui Babaca Yodê para mais um vídeo do nosso canal. Faz já um tempo que eu não tenho postado novos vídeos aqui no canal, pois vocês estão pedindo as lives que nós estamos fazendo em outra mídia social. E hoje eu venho falar um pouco sobre Exu. E Exu tem inúmeros caminhos, e um dos caminhos de Exu que eu gostaria de passar hoje é como Exu é a divindade da comunicação, existem inúmeras estátuas de Exu que Exu está carregando uma flauta. E esta flauta representa a comunicação e a encantação do céu e da terra. Para aqueles que não conhecem, daqui é uma flauta, uma flauta nativa americana. Ela é baseada em uma escala pentatônica, regulada na frequência de 432 Hz, que trabalha com a cura, a transformações, e fazendo a ligação do céu e para a terra. Então eu vou cantar aqui uma frase, que a gente chama assim, dentro da flauta nativa americana, para essa conexão. Axé. 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 A xé. Ela mo boru, ela mo boi, ela mo boi o bo xixé.